MÚSICA MÚSICA Estamos em Gramado, 19º Congresso Nacional e Latino-Americano de revendedores de combustíveis. Aqui em Gramado, promovido e organizado pelo Sulpetro. E eu tenho honra e o prazer de receber da VESA, Tecnologia em Software. E vocês aqui, Jorge, como destaque, a emoção de vocês estarem como um grande destaque hoje aqui no 19º Congresso em Gramado. É uma satisfação retornarmos novamente à ExpoPetro de Gramado, depois de ter parado, ficado um ano sem estarmos aqui na feira, termos tido essa lacuna de um ano. E para nós é uma satisfação, então, estarmos de volta. E a VESA vem a cada ano sempre trazendo novas tecnologias, sempre prezando segurança e dando segurança para o proprietário do posto. Então, esse é o nosso pilar. Jorge, Gabi, gerente comercial da VESA, Tecnologia em Software. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a empresa, sobre os produtos da empresa e os diferenciais para o mercado de combustível. A VESA já está no mercado há mais de 20 anos, desenvolvendo única e exclusivamente software para postos de combustíveis. E o destaque, o diferencial que a VESA proporciona ao cliente é a segurança para o cliente. Porque nós entendemos que o importante do nosso cliente posto de combustível é o frente de caixa, ou seja, a pista. A pista não pode parar nunca. Então, o nosso software tem essa segurança e essa facilidade de operação. Esse é o nosso principal fator de destaque. Além da segurança do banco de dados que nós trabalhamos, que é o banco de dados SAP e SQL, que é o que dá maior segurança também para o nosso cliente. São os dados, isso que é importante. Hoje, o revendedor de combustível, ele está atrás de muita segurança, muita agilidade e também ele quer resultados. Como é que funciona nesses três itens, o software? Então, a questão segurança foi o que eu citei, o banco de dados. Resultado operacional. É o que eu te falei do PDV, o frente de caixa não fala. Então, essa é a facilidade que a gente fornece para o cliente. A outra questão que me perguntaste é... Resultado, segurança e agilidade. Agilidade. Agilidade na operação. A segurança com o banco de dados e o resultado que ele vai dar é com o cliente. Tendo a informação de todos os dados gerados na pista através da venda, o cliente, o proprietário do posto, ele vai ter condições de tomar decisões de como fazer o operacional do seu posto. A pessoa, a partir do momento, que adquire o software de vocês, quanto tempo leva para implantar? Esse é rápido. Hoje, com a tecnologia, nós fechamos uma negociação e consegue instalar, dentro de um turno se instala o nosso software completamente. Não, não levam um mês, não. E o mais demorado é justamente o treinamento, a instalação, a instalação que eu digo dos dados, cadastrar os dados do cliente, porque hoje todo cliente já tem alguma coisa, algum banco de dados, dificilmente alguma coisa já ter armazenado. O resto de redes, como é que funciona? Hoje, o nosso software é multi-empresas. O nosso software é instalado na matriz, um banco de dados, e o cliente consegue controlar, inclusive, na palma da mão, a gente está lançando esse software VESA 4BIS, onde ele consegue, na palma da mão, ter uma visualização de todo o movimento dos postos dele. O setor de combustível, então, como é que funciona? Posso mostrar aqui. Com esse aplicativo, VESA 4BIS, o cliente consegue ter na mão dele todo o volume do estoque vendido, o dia que foi feito a leitura, a hora, o volume em cada tanque, mostrando cada combustível, a posição da venda diária em reais, em litro, quanto foi vendido no mês, tudo o cliente consegue ver na palma da mão. A área é perfeita, ele tem o controle do negócio dele na palma da mão. Na palma da mão. Esse é o diferencial. Fala sobre também, se tiver conveniências também, pode entrar aqui? Consegue também. Consegue, porque aqui ele consegue ver o... Ele consegue ler o produto e eu consigo colocar também nesse sistema, além dos combustíveis, também os produtos da pista. Tanto da pista, quanto da loja de conveniências. Jorge, eu gostaria aqui de te explorar um pouco mais. E o teu software aqui, ele, além de ter essa modernidade, essa agilidade, essa fidelidade de dados aí, por exemplo, no caso assim, lavagens, troca de óleo, tudo isso o software também absorve? Não, o software nosso, ele é gerencial, pista e loja. É. Aí, lavagem, lubrificante, é um outro aplicativo. Que também pode ser integrado ao VESA. VESA é o grande destaque hoje aqui? Forbes. VESA Forbes é o grande destaque hoje aqui. Parabéns, Jorge, aqui, Gabi, pelo teu produto, pela empresa e pelo destaque de vocês. Obrigado pela visita. Foi uma satisfação recebê-los. Desejamos a todos uma boa feira. Legenda Adriana Zanotto